A ideia de que aquele futuro onde o céu fosse azul era possível já era o suficiente para me motivar. E isso é muito freudiano, nós tentarmos achar a nossa completude ao longo da vida, sempre projetar para o futuro que algum dia existe a possibilidade de ser completo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sempre que chegamos a um marco significante no canal, eu gosto de celebrar traduzindo uma música minha e hoje a gente vai falar de Blue Skies, uma das músicas que eu mais gosto do repertório de sons que eu já escrevi na minha vida. Tem uma história bem interessante e eu sempre gosto também de fazer isso nessas celebrações porque é legal mostrar o outro lado, como uma ideia é criada, de onde vem a intenção do artista, como a gente põe e traduz uma ideia da nossa mente diretamente para a prática. Tirar do papel a música que a gente imaginou, sonhou, desejou e nesse caso ela é uma colaboração com outro compositor. Então eu tive uma ideia, eu joguei para ele, ele jogou de volta e a gente já vai falar sobre isso mas como sempre, sempre que a gente marca essas celebrações eu traduzo uma música minha e eu sempre gosto de mostrar a música. Então a gente primeiro vai dar uma escutadinha, vocês vão tirar suas próprias conclusões ver se acham uma música boa ou ruim e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre ela. Eu não sei o que você está dizendo para mim, mas quando você se mova, você só vai ver você flirta e vem para mim, você sabe que você faz me sentir bom E eu não me importo se o mundo me dá para mim, você e eu ainda me guardo E eu não me importo se o mundo me dá para mim, você vai ter me ver Please forgive me cause I've never seen I've never seen the sky so blue When I had nothing left for me You came along and pulled me right out of my seat Said baby come dance with me Then you won't be so lonely Hell yeah I said that I would We danced so close and never felt so damn good Now you can't tear the smile off of me No way And I, I've never seen the sky so blue And please, stay with me when life starts I want it, I need it Please forgive me cause I've never seen I've never seen the sky so blue guitar solo And I never thought I'd meet anyone like you Never thought I'd meet anyone at all So damn glad it turned out to be you And I, I've never seen the sky so blue And please, stay with me when life gets dark I want it, I need it Please forgive me cause I've never seen I've never seen the sky so blue So damn glad it turned out to be me when life gets dark So damn glad it turned out to be me Blue Skies What did you think of this song? Independente de ser bom ou ruim Eu acho que a gente pode tirar uma lição, né? Porque nem sempre aquilo que a gente escreve E aquilo que eu gosto de escrever Vai agradar quem tá ouvindo, né? Mas as lições que a gente pode tirar dessa experiência Elas ainda são válidas E aí o que é interessante É que essa música é uma colaboração Então foi uma das poucas épocas na minha vida Que eu tive um parceiro de composição E era muito legal Aquela clássica coisa que eu adoro Os clichês do rock, como eu sempre falo Eu tive esse parceiro de composição Eu morava no Canadá Conheci esse vocalista E a gente começou a escrever junto E eu gosto muito da voz dele Ele tem essa pegada meio country Ele sabe fazer essas harmonias Ele sabe completar a música justamente Com aquilo que eu gosto e que eu preciso de um vocalista Eu escrevo melodias, eu escrevo refrões Mas eu não tenho uma voz boa pra cantar os refrões que eu escrevo E aí eu sou dependente de um vocalista Isso aí foi uma das coisas Que sempre atrapalhou os meus projetos Porque eu sempre fui dependente dos outros Mas nesse cara em específico O nome dele é Dan Whaling Eu conheci ele no Canadá quando eu morava lá E aí, acho que eu já falei isso Mas o Dan era um cara que ele tinha uma voz E uma pegada assim de Completar assim Ele era um cara muito criativo Então eu jogava pra ele uma ideia Ele jogava de volta E isso era uma coisa que era muito legal A nossa parceria assim A gente escreveu em um curto período de tempo A gente escreveu muitas músicas E esse projeto eu lancei ele como uma demo de 10 músicas Então o que seria o disco Que acabou nunca sendo gravado Por várias circunstâncias Além de monetárias A gente nunca conseguiu montar uma banda Pra tocar esses sons que a gente tava escrevendo Mas nós dois juntos Aquela clássica dupla do rock ali O guitarrista e o vocalista A gente escrevia muito bem juntos Então é uma época ali que eu gosto bastante É uma época que eu tava bem perdido Tinha muitas coisas dando errado Ou não estavam se concretizando Mas o que dá errado Tinha muitas coisas que não estavam se concretizando E aí conhecer o Dan Foi uma bela surpresa E também já serve muito Para as reflexões do canal Às vezes a gente tem coisas boas acontecendo Ao mesmo tempo que a gente acha Que não tá tudo bem E aí às vezes Naquela época eu consegui Aproveitar isso Mas eu acho que com a perspectiva Que eu tenho hoje Eu tinha tanta pressa Em botar uma banda Pra funcionar Que talvez eu não aproveitei tanto Quanto eu poderia ter aproveitado Essa parceria que a gente teve Mas dali saiu muitas músicas Então tem músicas que foram postadas Tem lugares aí gravados E dá pra escutar Músicas que a gente escreveu Mas tem muitas outras demos E muitas outras ideias Que ficaram guardadas Então a gente teria material Para os dois discos Tranquilamente E o lado bom é isso A gente trabalhava muito bem junto E aí falando dessa música A Blue Skies Ela é uma música Que eu inverti o clichê Que eu sempre gosto Sempre que eu falo clichê Quando se trata de rock e composição Eu sempre acho positivo Em outras músicas Que eu traduzi minhas Eu digo que A gente usar os clichês do rock Eles foram feitos pra isso Eles foram feitos pra ser usado E é isso que caracteriza o som E essa música O grande clichê De grandes compositores Que a gente Grandes de volume Não estou me comparando A um grande compositor Mas de volume Muitos compositores Usam esse clichê Que é Uma letra triste Com uma melodia Ou uma base feliz E aí nessa música Eu fiz ao contrário É uma base descendente Então ela tem aí Uns acordes E um clima um pouquinho Mais dark Com um refrão esperançoso Mas a letra é totalmente Pra cima Esperançosa Então o que aconteceu É que geralmente Ao contrário É letra triste Base feliz Essa aí é uma base Um pouquinho mais triste Um pouquinho mais melancólica É uma música um pouquinho Mais calma também Que tá meio fora Do que eu costumo escrever Porque quem assiste o canal Sabe que eu não sou muito De música lenta Então essa é uma música De tempo médio Que ela acaba Pra mim No meu gosto Ela funciona muito bem Então ela tem algumas coisas Que são bem diferentes Do que eu tô acostumado A fazer Mas esses elementos Deram certo E aí nessa dinâmica Que eu tinha com o Dan Assim De composição É que eu sempre gostei De escrever refrão Então eu escrevi o refrão Dessa música Já com letra E joguei pra ele E essa é a base A criatividade A criatividade Flui muito rápido As músicas Fluem muito rápido Então a gente ali A gente ficou Tocando junto Acho que um ano e pouco E saiu muita coisa Que a gente conseguiu Criar junto Mas aí O que aconteceu Nessa música E o que aconteceu Em várias Desse disco É o que Geralmente acontece Quando eu tô compondo Então já que eu tô Com violão aqui Eu tava parado Escrevendo E saiu exatamente O refrão Que tá na música And I I've never seen The sky so blue And please Stay with me When life gets dark I want it I need it Please forgive me Because I've never seen I've never seen The sky so blue Então o que acontece, né? Essa aqui é o que eu sempre falo Essa música ela mexe com todos os clichês Que eu sempre quis E aí tipo assim, o refrão já nasceu pronto Então tem essa parte que é um pouquinho mais pesada Um pouquinho mais depressiva Aqui já dá uma melancolia na música E aí eu simplesmente ponho ali um riffzinho country Então acordes totalmente comuns Com um pouquinho de diferença E aí isso é o que eu acho mais legal A gente não precisa, como eu já falei em vários vídeos Quando eu falo de composição A gente não precisa ser 100% originais A gente tendo simplesmente uma ideia boa Ou alguma coisa que dê uma distinção na música A gente pode usar acordes comuns Porque eles foram feitos pra serem usados E aí o Dan, sendo um vocalista profissional Eu não sou Ele pega isso e aí ele põe harmonias E ele canta essa música de uma forma Ele já tem aquela voz Com aquele leve overdrivezinho de voz E aí ele consegue interpretar a letra E ele é um cara que também Ele tinha uma história muito legal Porque eu gosto de country E ele é um cara que estava querendo sair Ele estava meio que querendo negar suas origens Ele é um cara que tinha uma pegada Que é a pegada que eu gosto de todos os vocalistas Ele nasceu, cresceu ouvindo blues Ouvindo funk, ouvindo rock e ouvindo soul Então ele tem tudo isso integrado na voz dele Que era algo que eu admirava demais E aí o sonho dele, na verdade Era fazer coisas mais soul pop E aí eu ficava dizendo Cara, não é para isso que você nasceu Você nasceu para escrever música comigo E fazer um rock and roll Fazer um country rock E o cara tipo Não, eu quero fazer pop Então aí foi aí que começou nossas divergências E claro, continuamos amigos Porque a gente também Eu já era mais velho Ele é uns 6, 7 anos mais velho que eu Então era um cara que também já tinha uma maturidade E a gente nunca brigou quanto a isso Mas a gente vê que os nossos caminhos criativos Estavam se separando Enquanto eu gosto do bom e velho country rock Rock and roll Ele ainda estava pelo Tentar atingir a fama, talvez Então ele queria ingressar nesse mercado mais pop E o que é curioso também É que ele tinha um lado Uma pegada muito religiosa Então tinha certas letras Que se eu botasse uma coisinha Um pouquinho mais forte Ou usando mais clichês do rock and roll Que envolvesse diabos, anjos e demônios Ele já se negava a escrever E aí o nome da nossa banda Eu queria botar de O Camaro de Satã Satan's Camaro Que era no primeiro Transformers Que é um filme que eu gosto demais O Shia LaBeouf Quando ele descobre o robô pela primeira vez Que está perseguindo ele Ele liga para a polícia E diz que ele está sendo perseguido Pelo Camaro de Satã E eu sempre gostei muito desse nome E eu queria botar na banda E quando ele ouviu o Satã Ele falou Não, não vou ter uma banda Com o Satã no nome Mas claro Eu não sou satanista Mas eu estava querendo fazer menção Aos clássicos do rock que eu cresci Como Iron Maiden Com Number of the Beast O ACDC com Highway to Hell Então brincar com anjos e demônios Faz parte também do rock and roll Mas aí não foi aprovado Mas então O que é legal É que nessa época Tinha muitas coisas incertas Na minha vida E agora Retrospectivamente Agora que a gente vai parar Para analisar a letra Olhando essa letra É uma das poucas letras Que eu escrevi Que tinham esperança E até dá para ver Já começa num sol Que é um acorde feliz Eu nunca vi o céu tão azul Então até para mim Que geralmente Prefiro escrever letras Um pouquinho mais melancólicas Eu escrevi Eu nunca vi o céu tão azul E naquela época Na minha vida Meus céus Não estavam azuis E aí É curioso Eu ter escrito uma letra Uma ideia Quem escreveu a letra A gente já vai ver Foi o Dan Mas o refrão é meu E eu escrevi já Esse refrão Que está na música Que é o refrão final Mas essa ideia Isso também Que é parte da nossa Dinâmica de composição Então eu tinha um refrão Já tinha uma intenção sonora E essa ideia De céu azul Ela já dita Sobre o que Vai ser a temática Da música E nesse caso É alguém aí feliz Por ter encontrado Uma parceira Foi essa letra Que o Dan escreveu E eu achei legal também Então ele escreveu Uma letra Sobre alguém Que era solitário E acabou encontrando Uma parceira Nessa época Eu era solteiro Então eu também Não estava Por essa melancolia De me encarar Como sozinho Ou sentir a solidão Mas foi o que ele sentiu Talvez pelos acordes E foi assim Que ele escreveu a letra Mas o que eu acho Legal dessa letra É que eu já fiz Uma coisa Mesmo naquela época Isso é de 2016 Por aí Essas músicas Naquela época Mesmo eu não Tendo envolvido Com a psicologia Já era um conceito Muito freudiano Que mesmo a minha vida Não estando totalmente resolvida E tinha muitas coisas incertas E tinha muitas coisas Que eu não sabia Que destino iam levar Eu escrevi uma música Com a projeção do futuro Ou seja A ideia de que aquele futuro Onde o céu fosse azul Era possível Já era o suficiente Para me motivar E isso é muito freudiano Nós tentarmos achar A nossa completude Ao longo da vida Sempre projetar para o futuro Que algum dia existe A possibilidade de ser completo Isso é a teoria freudiana Mas isso tem muito a ver Com essa música Eu não estava Num período muito bom Da vida Ou estava num período incerto Tinha coisas boas acontecendo Mas também tinham coisas Muito incertas acontecendo E mesmo assim Eu fui capaz De escrever uma Não a música inteira Porque como eu falei A letra também é do Dé Mas eu escrevi um refrão Que remete A possibilidade De um futuro feliz E isso é muito legal Olhando retrospectivamente É algo muito interessante De ser analisado A capacidade que a gente tem De poder projetar Para o futuro Coisas boas Então vamos analisar Essa letra que o Dan escreveu Eu escrevi o refrão E a gente vai ver mais O estilo dele de compor Que tem coisas também Que são diferentes Do meu jeito de escrever Então no verso 1 ele diz Então ele tem ali um jeito Olha a diferença De uma pessoa que sabe cantar É uma pessoa que não sabe Então eu não sei O que você está me dizendo Mas quando você mexe Os seus lábios Tudo que eu vejo É que você está flertando E chegando perto de mim E você sabe Que isso faz Com que eu me sinta bem Então ali Ele tem um jeito Muito direto E tinha várias coisas Das letras que ele escrevia Que eram tipo Narrando acontecimentos Eu gosto de escrever De uma maneira mais subjetiva Então deixando coisas em aberto Mas ele cria umas letras Que já tinham mais um enredo Mas eu acho que mesmo assim Complementa muito bem A ideia que eu escrevi Então eu também Não ficava tentando Claro eu já era um pouquinho mais velho Então eu não ficava tentando Dizer para ele o que fazer Então eu ajustava muito mais Coisas de melodia Então eu que estava produzindo O projeto esse E também é uma coisa Que também me prejudicou Durante os anos Já que esse vídeo É falando mais sobre A minha jornada musical De composição Eu era muito mandão Na hora de liderar As minhas bandas E as minhas equipes É uma coisa que eu tenho Muita noção E isso acabava fazendo Com que as pessoas Enchessem o saco As pessoas querem participar De uma banda Onde elas podem colaborar E eu quando era mais jovem Eu tinha muito uma ideia Do que eu gostaria Que fosse o projeto E aí as pessoas Tinha pessoas que eu conhecia Que gostavam De ter uma direção E ter alguém Que se desse a linha Para seguir Mas muitos músicos Que eu conheci Durante a minha vida Eles gostariam De contribuir mais E às vezes Quando tem alguém No comando Que não deixa Não abre espaço Para contribuição As pessoas acabam Enchendo o saco E indo embora Então eu perdi De colaborar com pessoas Durante a minha vida Por não abrir esse espaço E já no relacionamento Que eu tinha com o Dan Foi uma coisa Que era muito colaborativo E a gente já se dava Muito bem E cada um Meio que entendia O seu papel Então a gente sabia Ele por ser mais velho E eu também A gente sabia Não, esse cara é bom nisso Deixa com ele Esse cara é bom nisso Deixa com ele Então eu não interferia muito Em como ele escrevia As suas letras Ou nas ideias Ou nas melodias Mas eu cuidava muito mais Se aquilo ali Estava no tempo certo Se tinha ritmo Se tinha embalo Se a frase encaixava certinho Então coisas assim De tempo Melodia Ritmo Rima Mas no geral Eu deixava ele Livre para criar E eu acho que é por isso também Que a nossa relação Foi muito boa Então Você aí Flertando comigo E chegando perto Você sabe que eu me sinto bem I don't care if the world gets me down Cause you and me still hang around And nothing make my life more sweet Então E aí claro Ele sendo um nativo Que fala inglês A pronúncia dele E o jeito que ele consegue também Modular as palavras Para cantar também Para ele é muito natural E aí tu vê que faz toda a diferença Uma música cantada Por um vocalista Já experiente Que é nativo da língua Tu sabe que o jeito que ele mexe com as palavras E combina elas É muito mais eficaz Então eu sofro muito mais Para escrever uma música em inglês Do que ele E aí então ele diz Eu não me importo Se o mundo me deixa para baixo Me põe para baixo Porque eu e você Ou você e eu Ainda estamos juntos Hang around Nós ainda estamos aí curtindo Nós estamos aí participando Um da vida do outro E o hang around A ideia de curtir algo juntos A convivência And nothing make my life more sweet Não tem nada que faça a minha vida ser mais doce Então hoje Como eu estou num relacionamento E aí ver Ler essa letra que ele escreveu Baseada numa ideia minha Hoje que eu tenho um relacionamento Eu acho muito mais Eu consigo me identificar muito mais Com essa letra que ele escreveu Há anos atrás Do que na época em que ele escreveu Então eu tenho um relacionamento Que faz a minha vida ser mais doce Então é muito legal ver que Eu já tinha escrito Algo que teria a possibilidade Do meu céu ser azul Muito engraçado Como as coisas acontecem na vida E aí ele entra no refrão O refrão que eu escrevi E também é muito legal Que foi instantâneo Esse refrão saiu Tem aquelas ocasiões Que são muito espontâneas E que já saiu tudo junto Já saiu o refrão Já saiu a melodia E já saiu a letra Assim que eu cantei I've never seen the sky so blue Eu já sabia que eram essas palavras E esse era o tom da música Então I've never seen the sky so blue And please stay with me When life gets dark Então eu nunca vi o céu tão azul E por favor Fique comigo Quando a vida escurecer Então é interessante Porque Esse som já nasceu Com essa premissa Alguém que descobre Ou observa Ou se dá conta Que o céu da sua vida Está azul Assim Então Muito maduro É foda a gente se elogiar Mas eu acho que É um conceito muito maduro Para o que eu vivia Naquela época Então é interessante Que isso já estava permeado ali E eu me permiti Escrever essa música Porque talvez Porque talvez Às vezes a gente Olha alguma coisa Uma ideia poética Ou uma ideia sonora E às vezes a gente Descarta ela Por ela não fazer sentido Mas eu fico Agradeço ao Eduardo De alguns anos atrás Que se permitiu salvar Guardar e gravar Essa música Numa ideia Que não era compatível Com o que ele estava vivendo Naquela época E aí ele diz Por favor Fique comigo Quando a vida escurecer I wanted I needed Please forgive me Because I've never seen I've never seen The sky so blue Então eu quero Eu preciso Por favor Me perdoe Porque eu nunca enxerguei Eu nunca enxerguei Os céus Tão azul Então Essa ideia E pra mim Essa parte mais forte Da letra É o Please forgive me Então é alguém Pedindo perdão Talvez pelas suas ações Ou pelo jeito Que se comporta Ou até por se emocionar Ou o que seja Foi isso que me veio Na cabeça na época A pessoa pedindo perdão Me desculpa Mas eu nunca vi O céu tão azul Então Hoje que eu vivo Eu escolhi essa música Justamente por essa reflexão Hoje que eu vivo Uma perspectiva De um futuro Onde eu estou vocacionado E eu tenho um relacionamento Que eu gosto E Tipo assim Eu tenho coisas na minha vida Que estão Azuis Ou pelo menos Tenho uma possibilidade De serem mais azuis Talvez Isso me deixa muito feliz E aí ver que essa letra Foi escrita Há tanto tempo Que já tem Essa identidade Já consegue Se conectar Com essa ideia Que eu já estou vivendo Eu estou trilhando Um caminho Até um céu azul E aí eu acho Que é interessante Ver que Como eu falei antes Mas sendo redundante E se repetindo Mas poder se permitir Escrever uma música E hoje poder estar vivendo O que eu escrevi Curioso Chega a ser até É meio Meio Sei lá Sobrenatural A gente projetar Uma coisa passada Para o futuro E estar vivendo Isso depois Curioso Legal E aí no verso 2 O Dan diz Eu não tinha nada mais Para mim Então a pessoa Esgotada Então você apareceu E me puxou Do meu lugar Você me tirou Do meu lugar Então a ideia Também O Dan gosta de escrever Mais literal Então uma pessoa Que estava sentada E aí veio essa moça E tirou ele dali Mas isso também Pode ser traduzido Num tom mais poético De a pessoa Estava acomodada E aí a chegada Dessa pessoa Dessa moça Fez com que ele Se levantasse Máxima atitude Então é interessante Também Essa ideia De poder se permitir Entrar em ação Então bebê Venha dançar Comigo E você não vai Se sentir Tão solitário É interessante Então o convite Dela Mas é o cara Que tem que aceitar Se levantar E partir para a ação Interessante Muito bom Também A ideia De que ele Consegue Escrever uma coisa Literal Mas que também Tem um tom poético Então É interessante Porque ele escolhe Umas palavras Que são bem Difíceis De pronunciar Quando a gente Principalmente Rápido E para nós Que não temos Inglês nativo Mas quando ele Canta isso É muito natural E muito rápido Ele cola Essas frases Essas palavras Uma na outra De uma forma Muito fluida Muito fluente E aí ele diz Então 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 Hell yeah Inferno sim Então o cara É religioso Falando infernos Mas o hell yeah É uma expressão Em inglês Já mais comum Não totalmente Conotação infernal Mas ele está dizendo Sim Claro que sim Eu disse Que eu ia Então ele está dizendo Talvez Recontando algo Que aconteceu We dance so close I've never felt So damn good Dançamos tão perto Tão grudados Que eu nunca me senti Tão bem So damn good E damn É a danação Diabos Também pode ser Então Até então Até por ser um cara religioso Ele até se permitiu Usar algumas palavras Que geralmente Estão associadas A coisas não tão sagradas Não tão santas O damn Para o inglês Para o nativo Que fala inglês É algo não santo Então se tu falar Damn numa igreja As pessoas não vão gostar Nem um pouco E aí ele está dizendo Now you can't tear The smile off me No way Então agora Você não pode tirar Esse sorriso de mim No way Não tem como Interessante né E aí na ponte do som Volta para o refrão E na ponte do som Ele diz And I never thought I'd meet anyone like you Never thought I'd meet anyone at all So damn glad It turned out To be you Então Eu nunca pensei Que eu ia encontrar Alguém como você Nunca pensei Que eu ia encontrar Alguém de qualquer forma Eu nunca pensei Que eu ia encontrar Ninguém Então ele se botou aí Criou um protagonista Bem solitário E aí ele disse So damn glad It turned out To be you Então eu fico muito feliz Fico muito agradecido Que acabou sendo você Então interessante Assim né E aí óbvio Volta para o refrão Então eu usei também Na hora de compor E produzir Eu usei aí Os clássicos Clichês A fórmula clássica Da composição Então Verso, refrão Verso, refrão Solo, ponte Em refrão Assim que se escreve Uma música direta Ao assunto Que não ocupa muito tempo Também não Como é que é Ela chega Fica um pouco E vai embora É a música que sabe Quando chegar Sabe quando ficar Mas também sabe A hora de acabar Eu acho que isso também É muito interessante Então Essa foi O que achou desse som Tenho entendimento melhor Desse som Não fui eu que escrevi Eu escrevi só o refrão Mas ele escreveu o verso Então tem margem também Para se entender Mais coisas dessa música Claro Independente se foi eu que escrevi ou não Sempre se pode ter outros entendimentos De um som Então gostou ou não Tenho entendimento melhor desse som Pode deixar aí embaixo Nos comentários Meu nome é Eduardo Esse é o Sorry from English E quem sabe inglês Tira suas próprias conclusões Eu acho que é muito bom Hoje